Minha vida prega, sua vida prega, que cale-se a terra e que ninguém tenha quem falar de você, pois quando alguém mencionar teu nome, evangelho tenha peso e credibilidade, que quando alguém mencionar o fulano, não, eu acredito na palavra de Deus e eu sei que Deus é Deus, porque o fulano, fulano é homem de Deus, fulano é crente.